Música Acordo de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação e o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Alô meu povo querido de Paracatu, aqui é o Pedro Paulo E aqui é o Matheus Nós temos um encontro maravilhoso com vocês no dia 4 de maio Quais exposições, hein gente? É isso aí, Direito de Viver Estamos juntos nessa festa grandiosa, uma obra pra todo mundo participar Essa causa maravilhosa, né gente? Vamos compartilhar, estamos juntos, viu? Dia 4 de maio, 4 de maio Direito de Viver É isso aí, é isso aí pra vocês, pra relembrar Ai eu choro, choro, soube, choro Mão de saudade com vontade de te ver Dia 4 de maio A gente se vê Análise de mercado agropecuário com Vlamir Brandalize No minuto do produtor de hoje, o nosso colaborador Vlamir Brandalize fala sobre a safra norte-americana O plantio já começou em alguns estados, mas as surpresas são as medidas do governo norte-americano contra o Irã Que podem entrar em vigor a partir do mês que vem Essas medidas devem afetar países que importam petróleo do Irã e interferem também na importação de grãos americanos Vamos entender melhor com o Brandalize Olá, amigo produtor Aqui é o Brandalize no minuto do produtor E começamos o comentário de hoje com a situação da safra americana O USDA divulgou aí o relatório de plantio Mostrando soja e milho já em plantio A soja aparece com o primeiro 1% plantado Leve atraso frente à média histórica que é 2% Mas está dentro das expectativas, porque o clima veio desfavorável E o plantio começou Começou nos estados do sul, no Mississippi, Arkansas, Lusínea E nada ainda nos estados principais lá do meio oeste americano Esse é o quadro da soja do plantio E a notícia principal aí que saiu dos Estados Unidos nesse começo de semana É com relação a novas medidas do governo americano Está endurecendo aí a situação com relação ao Irã Novas sanções devem ser tomadas frente ao Irã Que vem exportando petróleo Mais de um milhão e meio de barris diários E o governo americano aponta que parte desse dinheiro Que deveria ser usado para a compra de alimentos e medicamentos Está sendo usado no programa nuclear iraniano E com isso o governo americano Que já vinha pressionando os países que importam petróleo do Irã Para diminuírem ou pararem de comprar o petróleo iraniano Para parar a entrada de dinheiro no programa nuclear Eles vão começar a receber sanções a partir de 2 de maio Então o governo americano anunciou isso E isso afeta países que importam o petróleo do Irã Que são Japão, China e Coreia do Sul Ou seja, três grandes e importantes importadores de grãos americanos Então isso também reflete no mercado de Chicago O pessoal de Chicago já não gostou muito dessa notícia Porque a soja sofre o impacto da China A China vai continuar atraída Continua atraída nas compras americanas E por outro lado agora tem o peso pesado Os três maiores importadores de milho dos Estados Unidos São o México, o Japão e a Coreia do Sul Só esses três aí são quase 45 milhões de toneladas Ou um pouco mais aí por ano E se o Trump colocar sanções em cima do Japão e da Coreia do Sul Certamente eles vão buscar outras fontes de fornecimento de milho E provavelmente vai vir para a América do Sul Talvez para a Ucrânia que é a exportadora Então veja a situação que está se criando Com essa nova medida do governo americano Divulgada pelo secretário de defesa Que pode entrar em vigor no dia 2 de maio Na próxima semana Então é mais um fator novo aí para o mercado Que já tinha vários fatores aí andando O clima americano melhorou um pouco nesses últimos dias E dá sinais aí de temperaturas em crescimento E o plantio podendo andar melhor aí Nas próximas semanas Então isso não é muito problema agora No momento lá nos Estados Unidos O quadro da soja no Brasil Ela mostra ritmo lento para a semana Espera-se poucos negócios As exportações brasileiras do complexo soja Divulgadas nesse começo de semana pela SESEC Já chegam a 6,7 milhões de toneladas No mês de abril E no acumulado do ano está com 23,9 milhões de toneladas E no ano passado era 20 milhões Ou seja, o ritmo das exportações agora está caindo Perto do ano passado Porque nós viemos muito forte no começo do ano Já estamos aí com 23,9 milhões embarcadas E agora em diante a tendência é que o ritmo seja menor Porque as vendas estão mais escassas Então a última semana já foi de embarque um pouco menor de ritmo Se embarcou apenas 1,8 milhões de toneladas na semana Sendo que no mesmo período do ano passado Foram mais de 2,5 milhões na semana Então o ritmo agora tende a perder para o ano passado Que foi o recorde histórico do embarque Então esse é o ritmo normal que se espera E mesmo assim já se exportou muito Tem muito contrato para embarcar E o quadro da soja vai ser de aperto no segundo semestre Então o quadro não muda muito A questão é que não tem muita soja sendo ofertada Para sair em os novos negócios Esse é o quadro geral aí do momento da soja Dos dados novos aí divulgados pela SESEC nessa semana Com relação ao mercado de cotações A soja é na faixa R$ 76,50, R$ 77,00, R$ 77,50 E R$ 78,00 para a posição de junho Esse é o quadro nos portos brasileiros quase lineares Alô meu povo querido de Paracadu Aqui é o Pedro Mauro E aqui é o Matheus Nós temos um encontro maravilhoso com vocês No dia 4 de maio É isso aí, direito de viver Estamos juntos nessa festa grandiosa Uma obra para todo mundo participar Essa casa maravilhosa também Vamos compartilhar, estamos juntos, viu? Dia 4 de maio, 4 de junho Direito de viver É isso aí, é isso aí pra vocês, pra relembrar Ai eu choro, choro, soube, choro Mão de saudade com vontade de te ver Dia 4 de maio A gente se vê Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda azul aqui nesse programa Olha, eu vou dizer um negócio Você vai ter um resultado bom demais, sou É isso mesmo É facinho, facinho, sou Você pode entrar em contato com os meninos Liga no telefone deles, é o 38, é o 9, 9181-0123 Bem fácil É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo É bom ou não é, sou? He, 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 he A Companhia Nacional de Abastecimento Conab reduziu os preços do milho de Mato Grosso Que será ofertado nesta quarta-feira em leilão Lote localizado em Primavera do Leste, por exemplo, terá preço inicial De R$ 21,30 a saca de 60 quilos ante R$ 23,80 no último pregão O valor para Rondonópolis, que era de R$ 24,28, caiu para R$ 22,00 a saca O milho armazenado em Sorriso terá preço de R$ 16,90 a R$ 19,09 por saca Ante a valores de R$ 18,70 a R$ 19,80 no leilão anterior Segundo a Conab, 44,533 mil toneladas serão ofertadas Flamir Brandalize fala sobre o mercado nacional e internacional do milho Também do mercado de arroz e feijão E faz um resumo da influência política no agronegócio brasileiro No mercado do milho nós temos aí o plantio americano evoluindo para 6% Segundo o uso daí nessa semana Frente a 3% semana passada, 5% do ano passado e 12% da média histórica Então frente a média está com atraso importante O maior estado produtor de milho dos Estados Unidos é a Iowa Plantou 4% nessa última semana, não tinha plantado nada na semana passada Mas está um pouco abaixo da média histórica que é 10% Lembrando que o ano passado também não tinha plantado nada nesse momento Porque estava com muita umidade Então está dentro do normal Então isso não é um quadro Esse atraso do milho geral Ele pode ser rapidamente recuperado Então não dá para levar em consideração esse caso O fator sim que a gente já citou aí na soja Com relação aos grandes importadores Aí Japão e Coreia Se receberem sanções americanas certamente vai afetar Vai ter uma pressão e vai cair as exportações americanas Então esse é um quadro que pode aparecer Vamos ver aí nos próximos dias o que vai se confirmar no quadro geral No mercado brasileiro o milho segue lento Com poucos negócios, poucos vendedores Os grandes consumidores esperando a safrinha Os produtores do Paraná, parte de São Paulo e Mato Grosso Reclamando de problemas e perdas Devido a problemas sanitários Aí nessa reta final já de safra Aí nessa fase de informação das espigas Enchimento de grão E a exportação brasileira de milho Nesse acumulado de abril aí até a terceira semana Está com 335 mil toneladas O acumulado do ano está em 7 milhões e 200 mil toneladas Então o milho segue com um bom ritmo Ano passado tinha 4,9 milhões de toneladas Então nós continuamos vendo milho mais ou menos Na casa dos 30 milhões, 31, 32 milhões talvez De toneladas exportadas nesse ano Principalmente por esses novos mercados que começam a se abrir aí Porque se a gente vender algum volume a mais aí para o Japão Para a Coreia já começa a abrir um espaço São países que importam 15 milhões de toneladas em média por ano Então é importante esses mercados novos que possam aparecer aí Para o milho brasileiro Também pode ser um mercado para milho do Paraguai e da Argentina Também que tem espaço para colocar nesses novos mercados Os indicativos do milho nos portos aí seguem na calmaria Na faixa aí dos R$ 37,00, R$ 36,00, R$ 37,00 Mas os vendedores querem R$ 40,00 em diante E aí não tem virado muita coisa não Um mercado calmo nesse momento É típico de período de final de safrinha Que já vem para a colheita e dentro de um mês Aí começam as primeiras colheitas E as condições até agora com chuvas regulares Dá um sinal de uma safrinha de umas 70 milhões de toneladas Então é um grande volume que vem pela frente Nesses próximos três meses Com relação ao mercado de arroz Segue pressionado no sul A colheita na reta final Pouco arroz para entrar E com isso as indústrias devem ter um período de corrida de compra E com isso o mercado aí de R$ 41,00 a R$ 45,00 Talvez até acima E vai continuar pressionando para cima Porque a safra é menor que a demanda E agora estamos voltando a ter demanda Passou a Páscoa Os varejistas venderam os ovos de chocolate Agora voltam a vender os ovos de galinha E junto vai o arroz, o feijão E a demanda dos alimentos básicos Que deve continuar crescendo E trazendo pressão positiva sobre as cotações E dando fôlego para as indústrias Repassarem ajustes no fardo que vai para o varejo E automaticamente podendo pagar ajustes Aos produtores que estão precisando Depois de vários anos com cotações em baixo É o ano de recuperar os indicativos Mercado feijão na mesma linha Com calmaria Mercado mostrou estabilidade Mas agora com a volta da demanda Pode ter até leve pressão de alta nos próximos dias Em função de que as ofertas estão pontuais E aí o produtor controlando as vendas Poderá ter fôlego para ajustes Até nessa semana dos indicativos É um mercado que segue com demanda Ainda estamos andando em cima da colheita da segunda safra Essa cenoura está um pouco adiantada Perante os outros anos Mas não teremos grandes sobras não O mercado é de demanda e pouca oferta Esse é o quadro do nosso amigo feijão Que estamos no ano do arroz com feijão Em função da situação brasileira Com relação a nossa política Temos aí a votação na CCJ lá em Brasília Onde que deve ser aprovada a aceitação da reforma da Previdência E a partir do momento que ela for aprovada na CCJ Nós vamos ver aí talvez uma leve pressão de baixa no câmbio O dólar que tem se mantido acima de 3,93, 3,95 Ou seja, nos últimos dias acima de 3,90 Nos maiores níveis dentro deste ano Então pode que comece a sentir alguma pressãozinha de baixa Se andar melhor o quadro político em Brasília Espera-se que isso venha a ocorrer nos próximos dias E aí o mercado de câmbio seria um pouco mais frágil Poder andar abrindo espaço para os produtores Olharem um pouco mais os insumos que estão em ritmo lento Para as negociações em função do que o câmbio evoluiu Muito nos últimos 30 dias É isso aí amigo produtor Aqui foi o Brandalize no Minuto do Produtor Um grande abraço a todos Até o próximo E para continuar recebendo as informações do agronegócio Inscreva-se em nosso canal Também clique no sininho E compartilhe este vídeo com seus amigos Para nos ajudar a trazer muito mais informações para você Muito obrigado Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural